O Botafogo tem um novo local para realizar os seus treinamentos. Além do campo de apoio do gramado do Estádio Santa Cruz da Inove International Academy, o tricolor utilizará também a Fazenda São José. O Pantera fechou uma parceria por duas temporadas e o local está passando por melhorias. O clube está fazendo reformas em algumas áreas internas do local e também a manutenção do gramado. A Fazenda São José já está nas cores vermelha, branca e preta. Aproveitar para agradecer a um grande botafoguense, o doutor Paulo Junqueira. Nós conversamos, mostramos a eles a necessidade que o Botafogo Futebol SA tinha e fizemos um contrato de dois anos, podendo ser renovado por mais dois anos. A princípio, o local será utilizado para treinos da equipe Sub-20, que disputará o Campeonato Paulista da Categoria neste mês de abril. Porém, a equipe profissional também deve treinar no local. Atualmente, o time comandado por Adilson Batista utiliza o campo de apoio e nas vésperas do jogo treina no gramado do Estádio Santa Cruz. Já o Sub-15 e o Sub-17 treinam na Inove.